Será que o NUT é pedir demais? Esse tempo de quarentena encostado posso mais? Poder hub e eu já serei Todos os vídeos que eu já decorei Aqueles sites de pornô pirata Deixar-se que tem isso que é preciso pra esmagar as minhas ratas Manda no NUT, manda no NUT Manda no NUT, manda no NUT Por que o NUT é tão difícil assim? É só uma foto da bunda nos peitinhos Pode ser grande ou pequena, tudo bem Eu sou seu medo e é da deita de ninguém Tudo bem, você pode ficar brava Só por favor me manda a foto da tua rapa Manda no NUT 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 Manda no NUT